E aí pessoal, tudo bom? A gente vai falar agora sobre como criar uma empresa a custo zero. Tem muito a ver com o último vídeo, que você tem tempo ou você tem dinheiro. Dinheiro, tempo, tempo, dinheiro. Então o que acontece? Como é que você pode iniciar um negócio sem gastar dinheiro? Você pode fazer isso com o seu tempo ou se aliando com o dinheiro de outras pessoas. Como assim? Se você tem uma força de trabalho e você tem um projeto, você pode convidar alguém a quem tem dinheiro para poder te auxiliar. Então a pessoa está entregando dinheiro e você está entregando o seu tempo. Na maior parte das vezes, essa pessoa aqui não precisa sequer trabalhar ou fazer parte do negócio. Ela pode simplesmente ser seu sócio e ter o rendimento. Porque ela merece, ela tem dinheiro. Ela já usou do tempo dela para se esforçar e conseguir algo. É claro que ser o ideal, no mundo ideal, no mundo perfeito, Seria bacana ter um sócio que tem dinheiro e tem força de trabalho. Tem tempo e dinheiro. Mas se isso não acontecer, não tem problema. Certo? Simplesmente pegue o dinheiro, abra o negócio com o seu tempo. E com isso você consegue criar um negócio sem gastar recurso. Bacana, somente assim você pode fazer isso? Não. Existem várias outras formas. Você pode, por exemplo, fazer uma representação de uma empresa. Você pode, por exemplo, ver um negócio que está bombando em São Paulo, bombando em outro país. E que não precise, por exemplo, do espaço físico. Então não precisa de uma estrutura muito complexa. E você pode simplesmente trazer, certo? Para a sua cidade, aquele negócio que está fazendo sucesso em outro lugar. É uma forma de você gastar pouco recurso ou zero recurso e iniciar um novo projeto. Existem várias outras formas. Você pode simplesmente se juntar com várias pessoas, usar o tempo de todo mundo e iniciar o negócio sem gastar dinheiro. Você pode, por exemplo, começar um negócio sem dinheiro fazendo uma parceria com uma grande empresa que no começo vai te ajudar com produtos, serviços ou com qualquer coisa que vai fazer o seu negócio acontecer. Então existem várias formas de você abrir uma empresa custo zero. Isso é muito importante, principalmente num país como o nosso, que a taxa de juros é altíssima. Então você começar, que a gente chama de começar lean, começar enxuto, vale muito a pena. Então tente iniciar um negócio sem gastar dinheiro ou então gastando o mínimo possível. É isso, pessoal. Obrigado.